Jornal da Onda A manutenção da iluminação pública de Piuí já está sob responsabilidade da Prefeitura. Ontem, a empresa CSC, da cidade de Passos, iniciou os trabalhos de reparos em vários postes. Há tempos que a população vinha passando por esse desconforto de ruas escuras em grande parte da cidade. A CEMIG, que era responsável pela manutenção até o dia 31 de dezembro passado, bem que tentou regularizar a situação, mas não cumpriu o comprometido. O Jornal da Onda acompanhou o trabalho de manutenção na manhã desta quinta-feira 3, na rua Joaquim Beijo, no bairro Lagoa de Trás. O prefeito Deco de Melo esteve no local e disse ao Jornal da Onda que já foram feitos até o momento 52 reparos. Eu acredito que até o final do mês já esteja restabelecida a iluminação de todo o perímetro urbano de Piuí. A empresa contratada é da cidade de Passos e já atua há vários anos no segmento de reparos de iluminação pública. Ela foi contratada por um ano. Fazer a licitação ia demorar muito, a gente não conseguiria tomar a iluminação a partir de janeiro. Então nós aderimos a uma ata de uma outra cidade, que é legal, o Tribunal de Contas permite isso. E esse contrato foi feito por um ano, podendo ser prorrogado, ou então na época faremos nova licitação. O secretário de Transportes da Prefeitura de Piuí, Maurício Silva, disse que há cerca de 300 lâmpadas queimadas em toda a cidade. Nós estávamos com um problema sério na troca de lâmpadas, porque isso não é um serviço mais prestado pela CEMIG. A CEMIG não tem material e nem equipe mais para fazer isso. Mas de comum acordo com o DECO, a CEMIG fez um mutirão durante o mês de dezembro para a gente já sanar, pelo menos o centro, trocar aquelas lâmpadas que estavam apagadas nos pontos mais estratégicos. E a Prefeitura assumiu esse serviço agora através da CSC, que é uma empresa que já com um know-how muito grande em troca de iluminação. E nós estávamos com aproximadamente uns 300 pontos de iluminação queimados. O que é bom a gente frisar é que a lâmpada não é só queimada. Queimada, a gente troca e está acesa durante o dia também, a gente troca, para evitar desperdício de energia. Então a gente espera, conforme a gente tem conversado aí com o pessoal da CSC ou da AIR, é que a gente espera que durante o mês de janeiro a gente coloque tudo em ordem, tudo em dia, todas as lâmpadas trocadas, para posteriormente a gente dar só essa manutenção naquilo que for dando defeito. O secretário explica que os reparos serão realizados de acordo com o cronograma feito pela empresa. No final de dezembro, Edgar, a CSC fez um levantamento, uma ronda, uma rota, e levantou todos os pontos que estavam apagados ou todos os pontos que estão acesos. E agora eles começaram pelo centro e estão vindo por bairros. Faz esse bairro aqui e daqui vai passar para os bairros seguintes. Aqueles com maior demanda de lâmpada queimada. A partir de segunda-feira, 7 de janeiro, as reclamações de falta de iluminação pública ou de postes acesos durante o dia, devem ser feitas direto no número 3371-9224. O Jornal da Onda conversou também com o supervisor administrativo da CSC, Vilmar Cardoso. Ele disse que o atendimento será feito em até 72 horas a partir da reclamação. Toda demanda de falta de iluminação pública é passada para a prefeitura. A prefeitura encaminha o serviço para nós. Hoje, nós estamos tentando dar uma prioridade para ver se nós conseguimos atender no máximo, no máximo, em 72 horas cada pedido. Porque o parque de iluminação pública da cidade de Piuí, hoje, ele foi entregue para nós com bem precário. Então nós estamos tentando correr com prejuízo e deixar a cidade nos padrões mais adequados possíveis de iluminação pública para estar atendendo a população. Vilmar disse ainda que a equipe de atendimento da empresa fica em passos e atenderá sob demanda. A equipe vai ser deslocada da base de passos. São pessoal contratados de passos mesmo, que deslocam. Então, nossa base central da CSC, ela atende tudo por passos. Apesar que tem outras bases, mas todo atendimento é feito por lá. Surgindo a demanda, o pessoal e a equipe é deslocada aqui para a Piuí. Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro.